Deixa eu até me arrumar aqui, tentar ficar bonito na imagem. Cortei o cabelo, o trem já cresceu, foi tudo. O cabelo meu é igual o mato. Então pessoal, primeiramente, que abração especial para você que sempre vem acompanhando o canal, deixando o like, clica nesse joinha para estar fortalecendo. E eu quero agradecer a todos que acompanharam os vídeos, assistiram vários vídeos antigos, deixaram o like em vários vídeos, compartilharam. Muito obrigado a todos vocês. Vocês podem continuar fazendo isso cada vez mais e mais, porque agora estou passando aqui para trazer uma notícia muito boa a todos vocês. Como vocês viram, o canal veio passando por um certo problema. Já não é o primeiro, já teve vários. Infelizmente, a gente já teve algumas dores de cabeça, mas faz parte. E um tempo atrás, vocês viram aí, infelizmente, aconteceu o problema que nosso canal foi desmonetizar. E além disso também, o alcance diminuiu muito por causa desses problemas. Então isso daí é muito ruim, péssimo. Então agradeço a todos vocês que sempre vêm fortalecendo, assistindo os vídeos, compartilhando. Vocês que vêm aí há anos e anos acompanhando o canal, sabem que isso daí foi uma coisa complicada que aconteceu com a gente. E hoje, graças a Deus, tenho uma notícia boa para trazer aqui para vocês e também uma notícia ruim. Infelizmente, tudo tem o lado bom e o lado ruim. A gente vive como se fosse um gráfico de sobe e desce, ou então numa balança. Para um subir, o outro tem que descer. Para aquele descer, o outro tem que subir. Então a vida é assim. O que que acontece? Olha só. A gente esperou bastante o pessoal lá no YouTube analisar o nosso canal, reavaliar e tudo. Demorou meses. E falar que isso é verdade. Que eu passei uns momentos, uma pressão aí, menino. Porque é o seguinte. Conta para pagar. Não tem jeito. Todo dia chega. Os cachorro que tem que cuidar. Muitas pessoas no meu lugar, com certeza, abririam mão até mesmo de alguns dos cães. Eu vou ter que doar os cachorros, ficar só com um, por causa que é complicado. E eu tive que fazer o que? Eu tive que economizar. Eu tive que reduzir gastos. Porque tem água, tem luz, tem internet, tem despesa de caça. E também tem um dos principais, que é a ração. Não pode faltar nunca. Então, ontem eu estava comprando 10 a 12 sacos. E depois eu tive que comprar 5. Doído. Por que eu comprava 10 a 12? E por que sempre, igual eu falei mesmo com os membros, em relação a isso? Porque eu sempre tiro um saco para poder distribuir para cachorro de rua. Às vezes eu ia para a casa de mãe, muito de bicicleta. Aí eu levava a sacolinha. Aí quando eu chegava na rua, eu dava para os cachorros. Então, eu seguia meu trecho de novo. E outras vezes eu saia à noite aí e também distribuía. Então, eu deixava um saco ali já reservado para isso. Então, sempre quando a gente compra 10, a gente ganha um. Então, por isso que eu sempre comprava mais sacos para poder ganhar mais um ou outro. Então, isso daí ajuda bastante. Aí aconteceu, né? Infelizmente, esse problema com o nosso canal. Porque aí limitou muito, assim, de uma hora para a outra. Imagina, imagina você. Está de boa, tranquilo, né? E está trabalhando, tem suas contas para pagar, tudo bonitinho, tudo certinho. E faz as despesas, mas você sabe que no final do mês ali, você tem seu pagamento. Você está trabalhando todo dia, produzindo conteúdo, soltando conteúdo, né? Correndo riso de um cachorro te morder, né? Aguentando, às vezes, o desaforo dos outros, mas também elogio da maioria, né? Então, tipo assim, tudo isso. Começou em dois. E Larica já... Sabe o que é que viu Larica? Só para correr com Larica, você já critica uma coisa dessa? Aí, tudo... É igual eu estou falando, né? Como se fosse um gráfico de sobe e desce, né? Uma balança. Então, tem as pessoas boas e tem as pessoas que você sabe como é que é, né? Só Jesus na causa. Mas, o bom é que no final de tudo, no final de todo esse perrengue, né? Graças a Deus, foi avaliado novamente. Os analistas olharam em tudo e constataram que não tinha problema. Então, voltou aí a questão da monetização. Eu acho que vocês já tinham percebido agora. Foi de ontem para hoje, né? Tive que avaliar, analisar vários vídeos, caçar problema. E, graças a Deus, não tive problema mais. Eles também olharam, não teve problema. Maravilha. Muito obrigado aí à equipe, né? Toda a equipe aí do YouTube que tiraram tempo para poder olhar meu canal. Porque, né? Muito obrigado, meu de coração. Graças a Deus, no final, deu certo, né, gente? Mas, a gente tem que ter muita paciência. Muita paciência. E aí, aconteceu isso, né? Estou muito feliz em relação a isso, né? Agradeço também a todos os membros. Os novos membros do canal. Agora está liberado aqui também para receber membros, né? Então, muito obrigado a todos vocês aí. Que vão se tornar membro. Vocês que vão renovar também a questão disso. Os membros ajudam muito mesmo o canal, gente. Vocês não têm noção. Ajuda muito mesmo. Inclusive, nosso outro canal. O pessoal que chegou lá e tal. Fortaleceu muito. Os membros ali que fortaleceram bastante. Porque, como o canal não é um canal muito grande, né? E, às vezes, quando você pesquisa, não aparecem os vídeos. Então, é um pouco complicado. Então, quem puder divulgar, compartilha. Eu agradeço muito. E também, né? Dá uma força aí. Então, eu agradeço muito mesmo vocês que estão assistindo esse vídeo agora. E estão deixando o like. Tá bom? Então, resumindo. Para vocês, graças a Deus, a gente conseguiu a nossa monetização de volta. Depois de vários meses. E, nesse período, eu estudei outras coisas aí, né? E parece que isso tinha que acontecer para me aprender outra coisa bem interessante, né? E, graças a Deus, aí o negócio estava fluindo, fluindo, fluindo. Mesmo com a cabeça pesada, preocupada. Sem dormir direito. Mãe mesmo estava falando. Mas já estava preocupada comigo porque eu não estava nem conseguindo dormir direito. Mas faz parte, né? Igual mesmo, vamos supor, você vai fazer uma faculdade, por exemplo. Você tem que estudar bastante para poder passar, para poder concluir, né? Então, tem todo esse período. E, muitas vezes mesmo, para você estudar, para você fazer uma faculdade, você tem que abrir mão de outras coisas, não é mesmo? Às vezes, não tem nem como você, né? Cara, trabalhar em outras coisas e estudar. Às vezes, garra tanto, né? Que não dá. Tem gente mesmo que, às vezes, tem filho e tal. E, às vezes, tem que abrir mão até dos estudos, até mesmo dependendo de um determinado serviço, para poder focar em filho, né? Porque, às vezes, não tem outra pessoa para olhar. Não tem outra pessoa para cuidar. Então, tipo assim, muitas vezes a gente tem que abrir mão de uma coisa para poder estar fortalecendo outra, né? Inclusive, mesmo, eu trabalhava como vigilante noturno. Aí, eu tinha que abrir mão de uma coisa ou outra, por causa que eu estava trabalhando à noite, né? E trabalhando de dia. Aí, eu trabalhava à noite, ficava sem dormir. Chegava em casa, cachorro latindo. Eu tinha que cuidar de cachorro. Eu tinha que lavar canil. Aqui em casa, eu estava em obra. Eu tinha que fazer massa. Eu tinha que entregar massa para pedreiro. Eu tinha que jogar entulho fora. Muitas vezes eu tinha que quebrar parede. Eu tinha que pegar tijolo para poder entregar. Então, na verdade, eu era o servente. Muitas vezes aqui eu fui o servente. Fazia massa. Então, gente, está tudo aí no canal. É só vocês olharem. Então, foi... O período estava muito pesado. Muito... Vários cães passaram aqui, cachorro doente. A gente cuidando de cachorro. A gente ia na casa dos outros, mexer com o cachorro dos outros. A gente ia em Montes Claros buscar cachorro. Então, foi muita coisa. Ia no mato pegar cachorro, trazia, doava e virava aquilo. Levava para castar. Então, era uma correria toda. Aí, eu tive que abrir mão de uma coisa ou outra. E abrir mão do serviço. Porque não estava dando. Ficar dia e noite acordado. Eu tinha que dormir. Aí, agora, trabalho mais em casa. E também, né? Em outras coisas aí que eu não vou ficar falando aqui. Entendeu? Então, tipo assim, isso foi muito bom. Né? Ruim, por um lado. Que dá uma pressão psicológica na gente muito grande. Porque você fica naquela linha de... Ou você aprende, ou você aprende. Aprende ou aprende. Não tem essa de... Vai dar errado. Tem que dar certo. E pronto. Acabou. Né? Então, é um negócio que dá uma pressão muito grande. Até que a gente entende ali. O que eu estou falando com vocês. Talvez, mais pra frente, eu vou estar falando. Explicando. E até mesmo ensinando outras pessoas exatamente o que eu tive que quebrar a cabeça bastante pra aprender. Né? Mas, deu certo. Então, aos pouquinhos, a gente vai aprendendo cada vez mais. Né? É na dor que a gente descobre a verdadeira força que a gente tem. Não é mesmo? Então, muitas vezes, você está um pouco acomodado em algo. E precisa de algo pra te tirar daquele conforto pra você fazer algo. É a mesma coisa. A pessoa que está muito acomodada. Não que eu esteja, né? Ou estava acomodada. Eu não estava. Eu não estava. Eu não treino. Mas eu estou falando exemplos. Às vezes, a pessoa está muito acomodada e vai ficando muito sedentário. Vai comendo muito. E depois precisa fazer uma corrida. Precisa andar de bicicleta. O cara não aguenta. Infarta. Dá um problema. Né? Colesterol. Fica desregulado. Dá um cara de problema. Então, às vezes, tem que sair daquele conforto. Daquela zona que tem que passar um certo perrengue pra poder estar analisando várias outras coisas. Outras áreas. O mundo é tão grande. Oportunidades são infinitas. Basta a gente procurar e achar. Ok? E sempre... Isso daí... Vou deixar pra vocês aqui uma dica. Sempre. Se você está trabalhando em qualquer coisa, sempre procure outra coisa também pra trabalhar. Procure sempre ocupar sua mente com outra coisa. Porque se um dia der problema nenhum do serviço, alguma coisa, você tem outra. Mas não de forma que você trabalha muito. Procure reduzir o tempo. Tipo, uma forma que você trabalha em Munstein e você tem ali um rendimento. Você tem um rendimento. Ok? Tem também as questões aí, também a long prazo e tal. Mas pra poder fazer isso, tem que ter grana, né? Entendi. Então, é uma coisa muito delicada. Mais pra frente eu vou falar em relação a isso. Mas voltando a sua... Graças a Deus, voltou a monetização, né? Tá zeradinho lá, mas aos pouquinhos a gente vai voltando aos poucos. Então, quem puder agora, nesse exato momento, a partir de hoje, assistir vários vídeos de playlist, deixar vários likes, compartilhar o máximo que puder, e se acertar, ajudando muito mesmo o canal. Porque a gente foi lá na estaca zero, gente. E vai começar do zero, né? Então, quem puder assistir o máximo de vídeo possível, né? Deixa as playlists rodar aí. Vai estar ajudando muito. Coloca na velocidade máxima, sei lá. Mas ajuda a gente aí, né? Na questão aí dos vídeos. E isso vai estar ajudando o mundo. Inclusive, inclusive, o lado ruim. Esse foi o lado bom que eu falei. Vou falar com vocês agora o lado ruim. Minha bateria tá quase acabando, mas eu acho que vai dar pra falar. O lado ruim teve aí a questão de um cão que um amigo meu, o Daniel, entrou em contato comigo. Eu não sei se ele comprou, se ele ganhou. Só sei que é uma pitbull. Essa pitbull, ela tava com um desvio de comportamento, pelo que eu entendi. E ela tava com um problema. Sabe aquela cachorra que fez uma hora que tá com medo, quer morder ou avança? Pelo que eu entendi, é isso, né? Então, deu pra ver que ela é uma cachorra tranquila, mas ao mesmo momento ela quer até mesmo atacar a gente. Então, ela tem um comportamento ali que tem que analisar o que é que tá causando, qual é o gatilho e tudo isso. Qualquer coisa, eu vou estar trazendo essa cachorra pra cá, pra gente ver qual é a dela. E eu vou estar mostrando ela aqui no canal pra vocês. Beleza? O que vocês acham? Seria uma boa ou não? Comenta aí. Seu comentário é muito importante. Se você não tem nada pra comentar, coloca um emotion aí embaixo. Mas você que assistiu esse vídeo, não deixa os comentários em branco. Ou então coloca a hashtag Cães Brasil. Beleza? Isso aí vai estar fortalecendo. Porque até os comentários não são avaliados, gente. Então, sempre que assistir, comenta qualquer coisa. Deixa uma carinha, deixa um emotion. Mas sempre comenta e deixa o like. Se você não tem nada pra falar, é só fala isso. Beleza? Mas aí eu deixo pra vocês a pergunta. O que vocês acham? Trazer ou não trazer? Eis a questão. Por que eu tô falando isso? Porque essa cachorra, infelizmente, ela foi doada. É uma cachorra que foi doada. E pelo visto, voltou pra casa dele. E na casa tem criança. E ia estar com medo da cachorra acabar mortando as crianças. Você tá pedindo ajuda pra poder ver alguém pra poder estar adotando a cachorra. Beleza, gente? Então eu vou ver qual é a dela. E qualquer coisa a gente vai estar mostrando ela aqui no canal. Uma cachorra jovem. Uma cachorra de seis meses já tem esse problema. Imagina quando tiver com um ano, dois anos. Se com seis meses já tá sendo doada porque tá dando problema. Imagina quando tiver adulta. Que realmente já amadureceu com aquela personalidade. Como que vai corrigir? Tem como corrigir? Óbvio que tem. Mas aí é mais complicado. Então tem que dar disciplina agora, né? Senão depois, na hora que tá já adulta, é um pouco mais difícil de lidar com essa situação. Beleza? Comenta aí embaixo. Querem que eu traga ela pra cá? Vou ver com o menino, né? O Daniel, pra ver se dá certo ou não. Esse caso é um caso bem... Tem umas palavras que eu tenho que tomar cuidado pra falar aqui. Mas eu até tinha falado mesmo pra ter com o André em relação a isso. Tem umas palavras que, às vezes, o algoritmo pode entender que é outra coisa que a gente tá falando, né? Mas aí tem que filtrar até o que a gente conversa aqui pra não dar mais bem, ó. O que que acontece, gente? Tem cachorro que é problemático. Tem cachorro que tem gatilhos. Tem cachorro que não tem problema nenhum. Por quê? Que muitas vezes o problema está no manejo. Cada ação tem uma reação. Então a gente vai ver qual é o gatilho que ocorre, né? A mudança de comportamento de foco dessa cachorra. Porque, pelo visto, se vacila, ela morde até a gente, né? Com seis meses já tá assim. Imagina quando tiver algum tio adulto. Aí a gente não sabe se isso veio dos pais, dos avós, né? É o que eu sempre digo. Toma cuidado em questão, talvez, não sei, ali, outro cão ali. Não sei. Não vou ficar aí aprofundando isso aqui. Não são depois de gente que acha que eu tô falando. Mas vocês já entenderam o assunto. Eu já falei e expliquei isso em outros vídeos, beleza? Então, muitas vezes ocorre esse fato que futuramente, dentro de uma minhada ali de alguns filhotes, nasce um ou outro que tem desvio de comportamento. Então aí sobra pra quem? Sobra pra gente mexer, né? Eu gosto. Eu gosto do cachorro, de um cachorro que desafia. É interessante, né? Mas tem que tomar muito cuidado. Porque tem gente que às vezes vai mexer, entende que é outra coisa. E o cachorro vai lá e creio, acaba mordendo. Quer dizer que eu não corro risco de ser mordido, óbvio, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente também corre risco, como eu já fui mordido aqui, mexendo com um cachorro que tinha desvio, né? Inclusive mesmo, a gente tem aí também a Blanca, né? Que ela veio pra cá porque, segundo informações, ela queria morder até gente. Ela já tinha matado o cachorro e tal. Então, tá aqui, tranquilaça, tô de boa, nunca quis me morder. Ela faz uns barulhos estranhos de vez em quando, mas isso é dela. Então, cada cachorro tem o seu limite. Cada cachorro tem o seu limite. E é uma cachorra que, por exemplo, vai pra casa de alguém, o cara vê que é bonitinha, tá brincando. Um vacilinha, sim, já era. Se ela passa, se ela sair, é problema na certa. Então, são cães que têm sim uma certa periculosidade. Mas é por causa da raça? Não, tem muitos aí, muitos buterie que vivem e convivem com crianças, com outros cães e de boa. E já tem outros que não. Da mesma forma, pitbull, tem muitos que convivem com outros animais, com outros cães. E é de boa. Aqui em casa, a gente tem exemplos de cachorra pitbull, que dá certo com outras, que cachorra pitbull, que até dá certo, mas o grau de tolerância é muito pouco. Um vacilo acaba brigando, não é mesmo? Da mesma forma, show, show, né? E outras raças também. Ou seja, independente da raça, até gente, tem muitas pessoas que é tranquila, é de boa. Mas se falou alguma coisa, a pessoa entendeu errado, interpretou errado, ou qualquer coisinha, tira a pessoa do sério, você vê aquela pessoa calada, tranquila, suave, bonitinha, virando um trem de uma hora maior. Então, é complicado. Ainda mais quando tiram a pessoa calma do sério, velho, vira outra pessoa. Até acalmar aquela pessoa de novo, é mais difícil que acalmar uma pessoa brava. Porque o cara, a pessoa que é calada, é tranquila. O dia que você tirar ela do sério, ela entra num estágio que ela não está acostumada com aquilo. Então, pra voltar ao normal, a pessoa fica em êxtase e ela fica tão... É uma coisa, é um cachorro. Um cachorro que é tranquilo, é de boa. Então, pra você tirar um cachorro tranquilo do sério, não é muita coisa que levou ele a sair do sério. Agora, pra fazer voltar ao normal é difícil, né? Então, são gatilhos. Ok, gente? Então, bora ver qual é a dela, né? Então, comenta aí embaixo o que vocês acham disso, pois seu comentário é muito importante. E muito obrigado a todos vocês que oraram, pensaram positivo, ficaram junto comigo. Vocês também que seguiram a gente lá no TikTok, foi pouca gente que foi pra lá. Mas segue a gente lá no TikTok, tá aqui, vou deixar fixo no comentário. Clica aí e vai lá, porque lá a gente vai poder trocar ideia também sobre várias coisas. Beleza, gente? Então é isso, fiquem todos com Deus. Se inscreva no canal se não é inscrito e em breve a gente vai estar trazendo qualquer coisa, essa cachorra pra cá. Não sei se ele vai querer, talvez ele já doou ela, né? Que tava pra adoção, mas é uma cachorra que tem que tomar cuidado, porque às vezes aparece muita gente querendo. Ah, é pitbull, vou adotar. Aí leva pra casa, tem um gato, tem um outro cachorro, e às vezes a pessoa fala, não, mas pitbull ali, eu vi lá e tal, que o cachorro não morde ninguém, esse tipo de coisa. Gente, todo cachorro, uma hora ou outra, ele pode querer morder, depende do que tá levando ele. O gatilho, né? Até mesmo um pinte, um shih tzu, qualquer cachorro, até gente, até eu. Dependendo da hora, sei lá, se a pessoa for me imobilizar e só tem a boca livre, eu vou pregar o dente, você tá entendendo? Então, tipo assim, cada ação, uma reação. Entendeu? Cada ação, uma reação. Então não tem disso, não. Boca de qualquer animal. Tem dente é pra quê? Deus colocou dente na boca dos animais pra quê? Então, é aquela questão, né? Pra martigar, e na hora que vai martigar ali, ó, tritura, e tritura, tá mordendo. Até a gente vai comer alguma coisa, você não tem que morder aquilo? Então, dente é feito pra isso, né? Então, se não fosse pra morder, não teria colocado dente, não é mesmo? Então, a gente tem que analisar, para que não precise que o cão use a boca para morder. Ou seja, às vezes para atacar ou se defender. Cada ação tem uma reação. E os gatilhos motivam muito os animais a fazer isso. Tem até cavalo que morde. Já teve vídeo aí de cavalo, mordeu o cara e saiu sacudinho como se fosse um boneco. Não sei se vocês viram. Eu já vi um camelo morder gente. Um camelo morder gente. Ah? Já vi. Eu já vi lagartixa morder gente. É? Eu já vi tiú, é teiu morder gente. Não é mesmo? Tem muito bicho aí que morde, moço. Olha o dia, meu nariz tá coçando, mas eu tô com alergia. Mas é isso gente, fiquem todos com Deus. Um forte abraço, mete um like e aguarde aí o próximo vídeo. Tá bom aí? Ativa aí as notificações. Se não tá ativado, né? Ativa. Agora se tá ativado, desativa e ativa de novo. Se tem aí as opções, por exemplo, de clicar para poder receber mais notificação, clica. Porque assim vai ter a possibilidade, eita, sou do sei. Ao mesmo tempo. A possibilidade de você tá recebendo os vídeos na hora. Recebeu? Já clica gente. Já clica, já clica. Pra poder tá fortalecendo. Pra gente tá concluindo outros projetos mesmo que eu tenho em mente aí. Vai dar tudo isso. Beleza? Forte abraço. Que Deus abençoe. E mais uma vez, muito obrigado pela energia positiva de todos aqueles que continuaram e continuam juntos até hoje. E me desculpe aí, né? As pessoas que não recebem notificação, esse tipo de coisa, me desculpa. Mas, quem puder, vai lá no Google, digita lá YouTube Cães Brasil. Digita na barra de pesquisa. Digita em todo lugar que você puder. Que isso dê ajuda ao algoritmo a achar o nosso canal. Porque depois que mudou o nome do canal, né? Que era agora Brasil, mudou pra Cães Brasil. Isso aí já bugou tudo. Bugou tudo que a divulgação era o outro. Né? Bugou tudo. Então pra voltar ao normal já é complicado, gente. Ajuda a gente aí. Beleza? E em breve aí, qualquer coisa, a cachorra vai estar aqui. A gente vai estar mostrando. O vídeo ficou um pouco grande, né? Mas ficou bem explicadinho. E a gente vai estar vendo essa cachorra aí em breve com fé. Agora, se ele já doou, paciência. Mas vamos aguardar, né? Qualquer coisa, no próximo vídeo eu vou estar mostrando ela. Tamo junto. Tchau, tchau.